O tempo voou O mundo se transformou E o que não mudou É o amor que eu sinto por ti A terra girou Muitas vezes à volta do sol E o que não mudou É o amor que eu sinto por ti Abre a janela A cidade cresceu E o meu amor também Ficou tão bela A minha vida contigo Eu já não vivo sem O teu abraço E como anjo Eu juro protejo O nosso amor E com um beijo Eu ganho mais fôlego Pra gritar que te amo I'll stay with you I'll stay with you I'll stay with you Muitas vezes tentamos fugir A bússola do amor Navegamos em mares de tristezas E houve vezes que duvidamos Da nossa própria sombra Mas o nosso beijo fez milagres E como anjo Eu juro protejo O nosso amor E com um beijo Eu ganho mais fôlego Pra gritar que te amo I'll stay with you 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 I'll stay with you